A segunda de carnaval com um acidente aqui no leste de Minas, né? O idoso, 67 anos, ele morreu depois de uma batida entre dois veículos. O caso foi registrado na BR-262 entre Manhoaçu e Realeza. A reportagem está aqui, pode balançar. A destruição dos veículos mostra a violência do impacto entre esse caminhão e esse carro de luxo que bateram de frente na noite dessa segunda-feira de carnaval. O acidente foi no quilômetro 49 da BR-262 entre Manhoaçu e Realeza. Antônio Salermo Sobrinho, de 67 anos, dirigia o carro de luxo e morreu no local. Outras três pessoas que estavam nos veículos foram socorridas pelas equipes do Corpo de Bombeiros de Manhoaçu e do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Após os trabalhos periciais, a vítima foi liberada, o Corpo de Bombeiros procedeu na retirada da vítima e posterior entregue da vítima à perícia. Dentro do recesso prolongado de carnaval, essa é a primeira morte envolvendo acidente de trânsito nas rodovias do Leste Mineiro. A Polícia Rodoviária Federal orienta que é necessária a atenção redobrada para que outras pessoas não aumentem essa estatística neste período. Nós estamos aí com reforço todos esses dias. Infelizmente, até então, o trecho nosso estava muito tranquilo, sem registro de acidentes graves. E até com um número reduzido de acidentes, infelizmente, esse acidente. Nós recomendamos os motoristas, principalmente amanhã, que redobrem a atenção, viagem com cuidado, não ultrapasse em local proibido, evite ultrapassagem em curvas, em locais onde não há visibilidade. Essas são as maiores causas de acidentes que temos registrados aí na região. Com a colisão, o óleo dos veículos ficou espalhado por todo o trecho. Foi necessário jogar serragem para garantir a segurança de quem passa pela via. É triste, né? As estradas... E a gente escutou aí, hein? A dica do patrulheiro, né? É, são sempre dicas imprescindíveis, né? Manejo de sono, cuidado com o veículo, manutenção em dia, né? Programação, boa programação de viagem, né? Com pontos de parada, não viajar cansado. Observar as regras de circulação, especialmente no que tange a ultrapassagem local proibida. Ixi, as colisões frontais, elas são danosas. É, as imagens falam por si, né?